Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, estamos recebendo o vereador e vice-presidente da Câmara de Belo Horizonte, Orley Pereira, que é do partido Avante. Bom dia, Orley, tudo bem? Bom dia, Sapia. Bom dia, Delma. Bom dia, Pedro. Obrigado pelo espaço aqui. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, que acho que é uma dúvida de todos os nossos munícipes. Por que a mudança do nome de PT do B para Avante? O nosso presidente Luiz Tibé, ele quer dar uma cara nova, uma vez que o PT do B não está envolvido em nenhum escândalo, mas ele quer dar uma repaginada no partido a nível Brasil. E foi feito um estudo profundo e o Avante mostra bem aquilo que o Brasil está precisando. Nós estamos precisando de avançar na política, de uma política mais séria, mais coerente. Então, este é um dos motivos principais. E já surtiu efeito, vereador? Hoje a gente trouxe uma matéria aqui no Super N Primeiras Notícias, falando sobre as legendas que tiveram muitas baixas aí por causa dessas denúncias de corrupção. Então, inclusive o PT foi um dos partidos que mais teve baixas. Aconteceu isso com o PT do B agora, Avante? Na verdade, é crescimento. É sim, a matéria dizia isso. Os que não estão envolvidos tiveram aumento. Os que não estão envolvidos tiveram aumento, mas também cita os que tiveram as baixas. No caso do Avante, qual foi a repercussão? Muito boa, positiva, porque é exatamente isso. O nosso presidente nacional tem viajado o país inteiro, tem procurado nomes que não estão envolvidos, políticos, já com uma certa experiência, com trabalhos significativos para o Brasil. Ele já tem feito isso no Brasil. O Brasil lá fora tem surgido muito efeito, em vários estados já nomeou presidentes novos. Muito bom, a gente vê com bons olhos e a tendência é que o Avante cresça bem mais neste restinho de ano e começo de 2018. Ô Ornei, como é que está a situação hoje da Câmara Municipal com a Prefeitura de Belo Horizonte? Veja bem, eu falo pela uma parte considerável dos vereadores, falo pela Câmara de Belo Horizonte. Está indo bem. É um relacionamento diferente. A política hoje, sapia ela, hoje ela sempre foi muito voltada em parcerias, em cargos comissionados e tudo. E eu, por exemplo, vi com bons olhos. Essa parte, eu acho que o exemplo tem que partir do político. O vice-prefeito de Belo Horizonte esteve conosco aqui, né, Delmo? Paulo Lamarcki dizendo isso, que nessa gestão do Calheu não tem o troca-troca. E não tem mesmo, viu? Eu, hoje mesmo, estarei com o prefeito a meio-dia e 30 e a pauta é simples. Eu sou ligado, a gente trabalha para Belo Horizonte, mas eu moro numa região noroeste, ali especificamente padrastar aqui região. O trânsito está um caos. Então, a nossa preocupação, a demanda maior é mexer, é movimentar-se. E ele se dispôs. É o que ele disse. Temos que trabalhar para a cidade de Belo Horizonte, para as questões comuns, né? Então, isso está sendo interessante. O relacionamento está bom. Eu tenho visto com bons olhos. Não votei no prefeito, né? Fui apoiador do João Leite. Mas, hoje, te confesso, me surpreendeu. Eu tinha um pouco de receio antes da eleição. Tinha medo. Mas, hoje, percebo o contrário. Estou animado com a administração do Calheu. Acho que a gente precisa de dar tempo para ele. Realmente, a falta de dinheiro compromete muito as questões. Mas, ele está no caminho certo. Hoje, eu te falo. Eu sou 100% Calheu. A gente está lá disposto a colaborar com ele para administrar os problemas da cidade de Belo Horizonte. Para colaborar com o prefeito, muitas vezes, também, isso passa por projetos que são aprovados na Câmara, por discussões que acontecem lá. E a gente recebeu dois vereadores aqui, que foi o Dorgal e também o Binda Ambulância, vereador Leite. E eles criticaram, de certa forma, que as discussões na Câmara Municipal, elas estão muito devagar, elas estão muito atrasadas, porque tem pautas específicas de alguns vereadores. E citaram essa questão da escola sem partido, ou questões relacionadas às minorias. O senhor, enquanto vice-presidente da Câmara, como é que o senhor pode falar sobre essa declaração dos vereadores? E se isso realmente tem acontecido na Câmara? A Câmara, realmente, ela está andando a passos lentos por causa dessas discussões específicas. Nós temos algumas discussões que ela não tem levado a lugar nenhum e, na minha opinião, não vai levar. Eu acredito assim, nós temos que pegar os projetos. Nós temos lá, por exemplo, para discutir o plano diretor. Iniciamos a votação no governo passado. Estamos aguardando o substitutivo da prefeitura. É importantíssimo para o desenvolvimento de Belo Horizonte. Esse é um tema que eu acho que nós temos que discutir. Mas a gente percebe que existe um movimento na casa, por uma parte pequena, que podem estar mais preocupados com a eleição no ano que vem. Eu, por exemplo, não sou candidato a nada. Então, para a gente, talvez fique mais fácil. A gente tem que compreender lá os colegas. Mas está chato a discussão na Câmara. A gente tem pensado muito a questão de ideologia. Vocês estavam falando há pouco aí a questão do Palácio das Artes, etc. Então, está uma discussão muito particular. Eu acho que eu, por exemplo, não fui eleito vereador de Belo Horizonte para discutir assunto, opinião minha, coisas pessoais de movimento meu. Eu fui para resolver problemas da cidade. Eu não fui eleito para criar mais problemas. Então, a gente tem que estar atento a isso e realmente fazer aquilo com o que o povo quer. Trabalhar em prol da cidade, trabalhar em harmonia com o Executivo. Porque, senão, o quarto ano passa rápido e a gente não faz nada. O senhor tem um viés, assim, na linha de trabalho, muito voltado ao transporte, à mobilidade. Você acabou de falar que meio-dia e trinta agora vai estar com o prefeito Calil. Estarei hoje, meio-dia. Hoje, meio-dia e trinta. E falando sobre a questão da mobilidade, desde o início do ano, o senhor vem falando também sobre a questão dos aplicativos. Do Uber, Cabify, agora tem o 99, que o senhor não é contra a quem quer trabalhar, mas o senhor é contra a forma que isso ocorre, né? Que tem que ter responsabilidades. Muito parecido com o meu modo de pensar. Eu digo isso muito no meu programa de tarde aqui. Sou a favor dos motoristas do Uber, do trabalho? Sim. Mas eu não concordo com a forma que os aplicativos fazem, que eles ganham o dinheiro dele, levam embora o dinheiro e aqui fica sem nada. Como é que está a situação hoje dos aplicativos em Belo Horizonte? Isso é outra questão. Na eleição passada, por exemplo, eu perdi voto, porque a gente, quando fala a verdade, você expressa a opinião. E hoje nós estamos vivendo um país muito individualista, muito egoísta. Hoje as pessoas, elas não preocupam em acompanhar o seu político. Elas preocupam na individualidade. Eu não posso ser contra a ninguém que quer trabalhar. Porque gera emprego. Se eu estivesse numa situação precisão de trabalhar, eu ia fazer qualquer trabalho para poder sustentar minha família. Mas é que foi falado com a gente lá na Câmara, quando começou a discussão lá atrás do Uber, assim, foi falado por um grupo, escancaradamente, nós queremos é ganhar dinheiro. E na época eu fui contra, porque uma pessoa, duas pessoas do exterior, eles têm uma sede em São Paulo, milhares e milhares são arrecadados em Belo Horizonte, onde não fica nada aqui. Eu tenho isso como transporte clandestino. Eu acho que o executivo, ele tem que fazer, ele tem que pôr para funcionar, ele tem que regulamentar. Tem algumas regras que vão facilitar isso. E eles falaram com a gente, nós queremos é pôr carro, carro, carro. Tanto é que a Uber hoje, ela nem vistoria em veículo, ela faz mais. Tem outros aplicativos que estão fazendo, está tudo certinho. Então a preocupação é o quê? É ganhar dinheiro. Não sou contra quem quer ganhar dinheiro, mas tem que ser de forma ordenada a cidade. Hoje nós temos quantos carros? Quantos aplicativos? Os taxistas, por exemplo, são legalizados. Então é muito difícil. Então a gente tem que entender. Na época eu falava, olha, você hoje está ganhando dinheiro. Amanhã você não vai ganhar nem para pagar suas contas. É o que está acontecendo com a maioria hoje. É, deixa bem claro também que não é questão de ser a favor do taxista, até porque eu também sou contra a forma como é estabelecida a relação hoje entre o taxista e o poder público. Porque enquanto o taxista pode ter mais do que uma placa, a gente sabe que tem, alguns tem 100, 80, 50 no Brasil todo. Isso parece que já superou. É, mas ainda existe, ainda existe alguns que tem. O ideal seria cada um ter a sua placa e ponto. Aí sim eu acho que seria um trabalho interessante também para os taxistas. Essa questão dos taxistas é interessante porque eu sempre falo com os movimentos, com algumas pessoas mais próximas, eles estão brigando demais e não estão agindo. Tem um aplicativo deles que está para sair, mas não sai. Era para ter saído. Eu falo coisa, copia o Uber, deu certo. A forma é muito boa. O povo quer aquilo, o povo quer pagar com cartão de crédito, quer saber onde está, quer um trabalho de boa qualidade. E 20%, infelizmente, da categoria dos taxistas hoje prestam um mau serviço. 80% são muito zelosos. Então a gente tem que falar a verdade. Então hoje isso é um problema que chegou, que vai ficar e não vai sair. Cabe a nós políticos trabalharmos de forma séria, sem lado A ou B. Nós temos que trabalhar a situação e regulamentar para poder disciplinar. Porque senão, quem não se lembra uns anos atrás a questão do transporte clandestino, a guerra que foi? Nós estamos caminhando para isso, só que de uma forma mais tecnológica. Mas como a BH Trans, ela tem participado dessas discussões junto à Câmara? Tem, tem participado. Esses poucos dias eu estive na BH Trans, conversando com o presidente, a gente está sempre falando isso, está sempre cobrando esse passo. Sabe, hoje o político, alguns têm medo de manifestar, fica em cima do muro. Acho que é isso que nós não podemos. Isso é uma questão boa que eu estou postando no prefeito, porque ele não tem essa questão lá de esquerda e direita, ele não está em cima do muro. Vai agradar um ou outro, ele vai. Inclusive os vereadores independentes, chamados independentes aqui, tivemos aqui o vereador do PT, o Pedro Patruzzi, disse que o prefeito atende ele toda hora, que é um hábito do prefeito atende qualquer um, pode ser oposição, situação, quem for. Peraí, você liga, ele te atende, não tem, sabe, marca, não tem assim, não está tendo esse problema não. Então é por isso que nós temos que ter responsabilidade, nós temos que ter os nossos ideais, mas nós temos que deixar as vaidades à parte e trabalhar no foco, a cidade. É um momento político que precisa muito. Essa questão de trabalhar no foco, a cidade, eu volto, o senhor citou agora há pouco, essa questão do plano diretor, quando eu perguntei sobre a lentidão de algumas discussões na Câmara, e como o senhor já justificou aqui. Então eu pergunto, o senhor também tem uma linha voltada um pouco para o ramo imobiliário, né, vereador? Bastante. Isso, e como é que está hoje a discussão do plano diretor? Ela está parada na Câmara? O que é que está previsto? Não, hoje ela, teoricamente, não depende da gente. O substitutivo tem que chegar, a Prefeitura não mandou ainda, porque a discussão foi feita. Pela categoria da Constituição Civil, o avanço da cidade, tem questões interessantes. A verdade, o ponto é que quer passar tudo para um ponto zero, aí tem as outorgas, valores, aí tem as questões de garagem, que era uma só, que realmente não tem como, quer pensar na cidade, na qualidade. Mas como? Nós não temos transporte por decente. Mas o prefeito ainda nem sinalizou quando deve enviar esse substitutivo? Não, não. Ele, na verdade, sim, o que existe, existe conversa. Existe uma ideia de mandá-lo ainda esse ano, mas isso também não é certo. Eles estão tomando lá um cuidado, porque são muitos pontos, né? É pressão para todo lado, gente, porque isso você pega do construtor médio ao alto. E hoje nós temos que tomar cuidado. Nós temos pelo menos 200 construtoras em Belo Horizonte hoje, que gera 150, 200 empregos de carteira assinada. E é uma parte importante que faz com que a economia do nosso país avance. Então, hoje nós temos que tomar muito cuidado. Nós podemos piorar a situação em Belo Horizonte. Então, a gente tem que rever. Para isso, o prefeito também, ele demonstrou bem a vontade para as questões das emendas. Então, nós estamos aguardando com ansiedade o substitutivo, que é onde já se posicionaram, atenderam vários pedidos, algumas questões para poder clarear melhor isso, e a gente avançar no desenvolvimento da cidade e também do emprego. O vereador, voltando para a Câmara Municipal, até o final do ano passado, o cidadão belo-horizontino poderia acompanhar o vereador através da TV Câmara. De repente, acabou a TV Câmara. O porquê de ter terminado a TV Câmara, que era um órgão... Não existe órgão de transparência maior do que o ao vivo. Ali não tem como o vereador se esconder. O que acabou e se tem previsão de retorno? Não, a verdade é a seguinte. Nós assumimos a mesa diretora, verificando o contrato, já tinha aditivado. Não poderíamos mais fazer isso. Então, não tinha por onde. Na questão jurídica, eu concordo. Estaríamos infringindo leis que poderiam caçar uma data do Henrique, da gente. Então, nós não podemos fazer nada contrário. Mas, assim, a ideia é que ele cite, sim, a TV Câmara é muito importante. O presidente fez um contrato emergencial até dezembro, que está tendo uma transmissão pela web. Mas, com certeza, está sendo elaborado, já foi. E isso também tem um custo, sabe? Então, esse ano foi um ano de muito estudo do que a gente poderia fazer para economizar. Então, foram feitos muitos cortes na casa também, na questão de repasse da prefeitura, enfim. Então, a gente também está prestando atenção nisso para ver o que a gente pode colaborar mais para economizar para a cidade. Mas, assim, a TV Câmara é imprescindível, no meu modo de ver, e ela deve voltar, sim. Eu acredito que, nesse primeiro semestre do ano de 2018, ela estará de volta, estaremos com a licitação pronta. Então, vamos falar do partido do senhor, o Avante. O ano que vem, teremos eleições majoritárias, né? Para presidente da República, para governador, vamos ter a eleição de dois senadores, e também os deputados estaduais federais, e os deputados distritais, no caso do Distrito Federal de Brasília. Como é que está o partido? Ele deve sair, apesar do que ficou decidido a semana passada, de ter agora, sim, em definitivo, que ainda vamos continuar com as coligações, ainda nesta eleição de 2018. Como é que está o partido do Avante? Lança candidato a presidente? Lança candidato a governador? Lança candidato ao Senado? Ou vai sempre, eu costumo dizer dos partidos menores, na sombra dos grandes partidos, para tentar, na coligação, colocar mais deputados estaduais e federais nas respectivas assembleias e câmaras dos deputados? A princípio, o partido vai trabalhar essa linha de mais deputados, realmente cuidar do crescimento, o importante que o Avante está tendo no Brasil inteiro. Esta questão, vão ser feitas várias discussões agora em novembro, teremos uma, não tem a data aqui ainda, na Câmara aqui de Belo Horizonte, onde estará reunida a cúpula do Avante, seus representantes, para se discutir isso mesmo, eleição, eleições 2018. Mas o senhor não acha pouco um partido onde o presidente, que é o expoente nacional, que é o Luiz Tibé, é de Minas Gerais, é de Belo Horizonte, não tem um candidato a uma eleição majoritória, ou até mesmo ao Senado, já que são duas vagas? Não, sim. O presidente, ele quer, sim, o Avante tem interesse, sim, obviamente, de disputar Senado, governo e tudo. Só que nós estamos, igual você falou, nós estamos num finalzinho de discussão lá em Brasília, questão de financiamento de campanha, por exemplo. Uma série de coisas hoje, que está acabando de definir. Então, o partido está guardando esta linha toda, para aí sim a gente partir. Mas o partido teria um nome hoje? Além do próprio Luiz Tibé, eu sei que o presidente está correndo aí, olhando, observando. Hoje eu não poderia te falar um nome ainda. Jair Bolsonaro pode vir para o seu partido? Rapaz, nós vamos ter que perguntar isso para o Tibé, mas eu falo a minha opinião própria, porque lá no partido, graças a Deus, a gente tem essa liberdade. Não é um nome que não me agrada nem um pouco. Por quê? Porque, olha só, nós estamos vendo tanta discussão aí, tanta briga, que a gente fica em dúvida. Isso é para quê? Isso é preocupado com o país? Isso é para se promover? Como que é isso? Eu faço o seguinte, eu olho muito um candidato pela região dele. Eu procuro saber o trabalho. O Dória, lá em São Paulo, por exemplo, ele está sendo... A pesquisa está só caindo. Então, eu tenho que trabalhar. São Paulo é muito grande. Ele, no caso, ele foi candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Ele teve três votos. Os próprios pares não acreditam mesmo. Os próprios pares, os próprios colegas dele. Então, eu acho assim, o povo está chateado. Eles querem dar um voto, talvez, do protesto. Vamos pegar o caso do Calil aqui. Foi um voto... A gente sabe que foi do protesto. O povo está cansado de sorrisinho, abraço, de promessas. Aqui, até então, nesse primeiro ano, está tudo muito bem. O voto de protesto valeu. Porque a gente está tendo a oportunidade de conhecer o prefeito melhor. E está vendo que ele é uma pessoa... Contagem aqui. O prefeito Alex e Feito foi contra todos os ex-prefeitos que se juntaram no segundo turno. Contra todos e tudo. E ganhou. E foi um nome novo, que não tinha grande participação, pelo menos, de conhecimento, de que as pessoas conhecessem. E ganhou. Temos o próprio caso do presidente Metin, que ganhou, né? Então, do Medioli, que é um nome bom, nome que a gente vê com bons olhos. Então, assim, o quadro está assim hoje. A grande questão hoje é que ainda não dá para definir, porque não existem muitas opções. A verdade é essa. Eu sou um político aqui de Belo Horizonte. Se você me perguntar se eu tenho um candidato a governador, não tenho. Senador, presidente, eu não tenho. Não tenho definido ainda. Mas qual é a sua dificuldade, vereador? Seria porque os principais líderes do Estado, do país, talvez, estão envolvidos em corrupção. O que é que o senhor vai pesar no momento de escolher seus candidatos? O que estiver envolvido não vai ter meu voto. nem do meu eleitorado, nem da minha família. Isso é fato. Independente, assim, a questão de imposição. Porque hoje, se trabalha muito assim, eu tenho um grupo político. Não interessa. Eu tenho que ir com o grupo político, porque eu sou do grupo político. Então, se o partido do senhor apoiar, vamos citar os dois maiores expoentes hoje aqui da política estadual, o atual governador Fernando Pimentel e o senador afastado, Aécio Neves, que são os dois maiores expoentes políticos, que estão envolvidos, os dois, em denúncias, se o partido que o senhor está afiliado vier a apoiar algum desses candidatos, se o senhor não apoia? Não apoia, como tem certeza que o partido não vai trabalhar nessa linha. Exatamente a mudança, o avante, é para avançar, não é para ficar na mesmice. E é o que está acontecendo aí. Nós temos um senador, no caso Aécio Neves, ele não é senador de Minas Gerais, ele é do Rio de Janeiro. Entendeu? O Pimentel está aí se esforçando para fazer uma política, mas não fez. Nós estamos aí com uma série de problemas no Estado. Salário atrasado. Salários. E nós vimos essa tragédia lá em Janaúba agora, foi preciso correr. Foi ver a situação que estava o hospital, né? O hospital pedindo a ação para as pessoas. Poxa, não tinha nada. Há pouco tempo aqui no pronto-socorro nosso estava faltando fralda. Então, é complicado. A gente entende, o momento é difícil, os governantes têm procurado se adaptar a isso, mas está complicado. Então, eu duvido, eu falo por mim, eu não falo em nome aqui do presidente Luiz Tibete, mas eu duvido que o partido iria nessas duas linhas, porque o partido quer exatamente sair desse verso. Só para finalizar, o que é mais fácil, tratar com o Márcio Lacerda ou com o Alexandre Calil? Eu tive um relacionamento bom com o Márcio Lacerda, mas sem dúvida alguma com o Calil. Tá certo. Muito obrigado. Sem sombra de dúvida. Muito obrigado ao vereador Olei Pereira, que é do Avante, vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Tenha um ótimo dia. Eu quero agradecer a você, Sapia Adelma, Rádio Super Oportunidade. Queria só fazer uma correção. O meu mandato, ele é todo voltado para a área social, morador de rua, dependência química e asilo, creche. A questão do trânsito, da mobilidade também, mas é mais porque a minha região está um caos. Nós somos uma ilha, ali no Padre Ostaque, Caissara, Carlos Pratos, Minas Brasil, Coração Cariço, aquela região toda, João Pinheiro. Temos uma faculdade ali, uma série de problemas de trânsito, um boulevard que não acabou. Nós até sabemos desse assunto, até já vai ficar aqui um convite no ápice, ouvir ao Alerta Super, que é o programa que nós apresentamos quatro e meia da tarde, para a gente falar sobre essa questão social, principalmente dos moradores de rua, da questão das drogas na capital, que aflige a tantas famílias, belo-horizontinas, mineiras e brasileiras. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo espaço.